Teu nome completo de novo? Vã Paulo Mosqueira Posso usar a tua imagem até as entrevistas Vamos marcar um outro dia para a gente bater um papo? Se eu quiser Vou telefonar para você para a gente se encontrar no campo Ok Bom dia de trabalho Pô, você caminha muito né? Caminha Quanto é que tu caminha por dia? Hoje eu vou caminhar bastante Porque eu estou indo lá no final da Nova Holanda No bairro de Nova Esquerã Depois de lá eu vou passar pela Malvina Na Malvina eu não vou na Aruniga e depois eu vou para a casa dos escondidos onde eu moro Isso dá quantos quilômetros? Calculado a média de 20 Todo dia é assim? A maior parte da semana é assim Quais bairros que você anda? Lá é da Aroeira Aeroporto Nova Holanda Malvina Santeira Botafogo Escondido Gramado Novo Escondido Aonde me ligar eu estou indo Qual é o bairro que você mais gosta em Maicaiá? É o meu bairro de Escondido e o outro é Nova Holanda É mais ou menos Tu não tem medo da violência não? A violência hoje está em tudo quanto é tanto Não tem plano de correr não E nunca teve problema não? Não, graças a Deus não tem problema não Todo mundo me conhece Todo mundo me conta muito dos homens na rua aí Sabe quem sou eu? Eu não me envolvo com ninguém ninguém se envolve comigo E vai levando a vida Com certeza Devagar e serve Isso aí Até outro dia Vai é amigo